E aí, meus amigos, bora jantar ali na Argentina, bora ver se nós pegamos a feirinha ainda, é 8h38, agora lá deve ser 7h38, né? É uma hora também a menos igual o Paraguai. Então a gente vai lá, vamos jantar, né? Jantar. Bora jantar, bora chegando aqui na doana aqui, bora, vamos ver como vai ser a nossa experiência aqui na Argentina. Aqui, galera, essa aqui já é a parte que a gente tá passando aqui do Brasil pra Argentina. A noite, galera. A noite. O Brasil vai passar ali, a Argentina, certo? Vai. Uns vão pela parte do acostamento, outros querem atravessar de tudo quanto é maneira, mas é complicado, hein, galera? O congestionamento. Que manobreza. O cara vai voltar. Ele se desistiu. Vai voltar. Vamos pelo... Ele se desistiu. Não, vamos desistir não. Nós é brasileiros, ele desiste nunca. Tá me chegando, galera. Tá me chegando, paciência. Tem que ter paciência pra entrar aqui. Você tá doido? Olha ali, ó. A placa ali. Uma hora na fila. Uma hora. Aí, galera. Galera, tem... No Porto Iguaçu, deve ser um shopping aí, né? Uma loja, alguma coisa. E a gente tá mais ou menos uns 300, 200 a 300 metros aqui da fronteira aqui, né? Da doana. Tá lá. Mas nós podemos vir aí, hein? Vamos ver se ainda vai dar tempo. Aí, galera. Eu vou dar o zoom pra vocês aí, ó. Aqui, eles olham caro por carro aqui pra entrar. Gente, nós estamos a uma hora aqui, galera. Tá maluco. Muito mais difícil pra entrar aqui. Tá difícil demais. Ô, cansaço, gente. Faz uma hora pra entrar nessa Argentina. Tá doido? Tá doido. Depois de muito, muito esperar, conseguimos entrar. Estamos aqui na Argentina, galera. É isso aí, né, galera? Estamos na Argentina, a pessoa tá de blusa. Não tá fazendo frio assim, não. Mas tá de 18 graus, eu tô com blusa ali. Blusa, touca, também touca. Mostra pra vocês a feirinha aqui. Tá, galera? Vou mostrar aí, ó. Feirinha aqui. É a feirinha. Na Argentina. Vamos aqui, ó. Galera, aqui é lotado, viu? E aqui fecha às 11 horas. Mostrando aí pra vocês. Vamos entrar. Ah, vou levar uma quilme, esse. Vou levar uma quilme, né? Ó salame. Ó vinho, galera. Muita coisa boa. Hã? É. Vamos embora, Betânia. Vamos entrando aqui. Vamos ver uma loja aqui. Uma loja de vinho, queijo. Eita. Tem demais, galera. Tem demais. Ó, gente. Ó, vai aí, ó. Vou mostrar ali a coisa que eu vou. Vou levar um azeite. Um azeite também. Tem umas quilmes aí, galera. Aqui também tem, ó. Vinho. Cada garrafa que é expresso. R$2,45. Ó. Tem muito aqui, galera. Muito. Vamos gostar aqui. Tá aqui. A gente tá aqui, galera. Ó, na feirinha aqui na Argentina. Vamos atravessar aqui pra ver aqui. Essa parte daqui. As bebidas. Barraca do Neymar. Então, Neymar tem barra aqui na Argentina. Oxe, meu irmão. Ah, vamos ver aqui. Aqui parece que é uma lojinha maior fora da feirinha. Vamos ver como é que tá aqui. Se parece que tá bom. Tem que levar alguma coisa aqui, gente. Vamos levar. Tem que pegar algum restaurante aqui. Vai comer alguma coisa ali. Parece que tá bom. É bom, então vamos. Vai aqui, ó. Churrasco aqui. Vamos na tênis. Vamos na tênis. Bora, churrascão. Não. Pegou comigo. É tênis. Vamos lá. Vamos lá. Bora, bora. Vamos ver se tem carne ali, né? Vem cá, calma. É grande essa feirinha. Gente, seu. Bora, galera. Vamos aqui. Pedimos aqui uma porção de carne com batata completa, né, gau? Então, onde é que cê tá? Fala aqui pro pessoalzinho da galerinha do YouTube. Onde cê tá? Praia. Ah, você não sabe, não. Não sabe que tu trouxe comigo. Aça com um pouco. A Argentina, menina? Argentina. Ah. É assim, tô passinho, todo suave, suavecinho. Tô no bolo pegando um pouquinho, um pouquinho. É que tu merece. Ah, é, aí, ó. Cerveja. Não sei o que não. É, dojo de leite, alfajor. É... Azeite, vinho. Tô aqui na feirinha, galera. Agora vamos jantar. Esperar a gente aqui. O fajor ali, eu tô filmando aqui. Gente, tem bandeira dos times aqui do Brasil, hein? E a do meu timão tá lá. Do Corinthians tá lá, ó. É nóis. Vai, Corinthians, gavião. Vai, Corinthians, gavião. Vai, Corinthians. Parofa. Olha aí, ó. Cainha na chapa. Top de linha, galera. Bora, bora. Tranquilo, vai. O pessoal tá gravando em stories aqui, galera. Ó. Ó, calvinho. Ixi. Ei, meu nóis tá. Que isso, gente? Cê tá doido? Betânia, cê tá tomando um vinho aí, querida? Deixa eu ver esse vinho aí. Que que é isso? Eita. Hã? Ah, é? Tá bom demais, hein? Ai, Maria Eduarda, eu até não treino minha cara, gente. Bora, bora. Calmazinho. Tá bom? Beleza. Comemos a picanha aqui, né? Rapaz, e fala de onde cê é, pessoal? Eu sou lá de Pato Branco. Pato Branco. Tamo aí no Xelagoela, sempre vendo aquela picanha boa, hein? É isso aí. Já vai se inscrever no canal. Abraço. Abraço. Tamo de uma. Vamos dar uma bota na cidade, galera, aqui. Mas parou ali. Vamos ver aqui, galera. Sinal, né? Roteiria Santa Rita. 200 metros, vire à direita na Frei Luiz Beltrán. Pato, eu só vou ir do lado de cá também, hein? Tem que ser um doido. Nossa, esse fogo gostoso. A gente está indo aqui para a gente ver onde é que é... Só onde é que é as três fronteiras aqui na Argentina, né? Vira à direita aqui. E eu estar aqui à direita. Vamos lá. A gente não pode... A gente não vai descer, não. Está escuro, está muito diferente. Ah, é ali, galera. E é de graça aqui na Argentina, se quiser ver o marco das três fronteiras. Seu destino está à direita. O que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Não, seria o outro. Galera, eu acho que esse GPS não ganhou a gente. Ganhou muito. Vamos embora. Vamos embora porque a gente não está achando, não. Vamos embora. Tchau. Galera, não é que enganou. É por aqui mesmo. A gente está escuro, a gente não está achando. Tem um posto como o Chico aqui. Lá dá para ver a roda gigante lá na frente. Não sei se vai dar para ver no celular. Não, senão. Senão vermelho. Bom dia, meus digníssimos. Acabamos de tomar um café da manhã. E já vamos para mais alguns passeios aqui em Foz do Iguaçu. Olha essa igreja aqui, essa paróquia. Top, hein? Bora, bora. Estamos aqui, ó. Em frente ao Parque das Aves. Mas a gente vai nas cataratas agora. E vou mostrar lá para vocês como que é tudo lá. Vamos lá. Bora com a gente, galera. Olha o Parque das Aves aí, galera. Lota aqui. Está chuvoso aqui em Foz, hein? Agora a gente volta para o Parque das Aves. Agora vamos nas cataratas. E aqui tem um avião, ó. Da Força Aérea. O avião da Força Aérea Brasileira aqui. Da FAB. Mostrar aqui. Que isso, hein? Aí, ó. Parque Nacional do Iguaçu. Patrimônio Natural da Humanidade, 1939. Ó, gente. Olha, bonito aqui. Por enquanto, aqui na entrada. Gente, muito terrorizado. Oi, Cauã. Vamos ali, Cauã. Põe a capa de chuva, hein? Vamos olhar nas cataratas. Ali, ó. O pessoal vai indicar. Entrando as vãzinhas e tudo. A gente deixou o carcinamento ali. Estamos filmando aqui. Aqui. Bem-vindos. Bem-vindo às cataratas do Iguaçu. Uma das sete maravilhas mundiais da natureza. Galera, ó. Mostra mais um pouco de perto para vocês aí. Tanto que é top. Que que é isso? Ô, gente. Bora conhecer. Bora pro mundo. Bora pro mundo. Bora pro mundo. Vou mostrar vocês aqui, galera. Aqui, como que é aqui. A gente ali vai passar pela catraca. Vai pegar um ônibus ali que eles vão levar a gente. A gente já comprou nossa capa de chuva. Na verdade, duas vezes a capa de chuva, né? Porque a gente esqueceu no hotel lá. Olha, ó. A gente vai nesse aí, galera. Mostrando aqui, vamos entrando. Que é os guichês de atendimento ali. Quem não tem o ingresso, compra ali. Bora mostrando. Olha lá. Visite o Mar de Três Fronteiras. A gente já visitou. Chegamos aqui na parte. Agora são umas 11 horas da manhã. Tá um horário bom. Aqui tem restaurante perto aqui. Mais caro e tem mais barato. Tem de 35 ali por pessoa. Tem outro que é... Acho que 80, alguma coisinha. Mas a gente vai ver qual que a gente vai indo. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Vamos lá aqui. Agora cadê a Betânia? Perdi a Betânia e os meninos. Aqui no meio. A gente está na fila aqui. Vamos passar pela catraca. Aqui. Já era, galera. Bora, galera. Bora, galera. Bora, 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 bora. Estávamos ali. Estávamos ali. Agora já subimos aqui. Ali, Kawanzinho. Oi, Maria. A galera, bora lá ver as cataratas. Segura, Kawanzinho. Segura, Kawanzinho. Segura, Kawanzinho. Informações a seguir. Se você está entrando em uma área natural, especialmente protegida. A conservação da natureza é dever de responsável. Acho que o único que está sem blusa aqui sou eu. Também que eu fiz a touca. Está muito frio. Esquenta o seu pai. Esquenta. Esquenta. Oi, oi, frio. Estou mais protegida agora, agora do frio. Mas está gelado demais. Está conto? E tem ossa pintada por aqui, viu? Deus do Zeroy que o mundo. O Brasil é um viadinho, galera. É um viadinho. A casa da pai, mamãe. O Brasil. O Brasil. O Brasil. E aí, Maria Dorna, vai lá ver a Barbie. Em frente, o Hotel Cataratas. O pessoal tá descendo aqui. Gente, acabamos de ver um viadinho ali atrás. Ali, você tá doido. E aqui tem a unça pintada, hein, gente? Tô querendo ir no banheiro. Olha aí a casa da Barbie, gente. Tô brincando, é até o Cataratas isso aqui. Rosa, né? Olha lá. Bonito, hein? Como é que é, Kawan? Fala aí, fala aí. Repete. Não pode alimentar os animais. Senão eles atacam. É? Não pode. Nossa, gente. Eu já vi um trem dali bonito, hein? Aqui é o primeiro mirante. A gente tá indo aqui agora. E eu acho que é top, hein? Tamo descendo aqui. Vamos lá mostrar. Galera, olha onde a gente tá. Porque é o primeiro mirante aqui. Tem o hotel e você desce aqui o primeiro mirante. Nossa, galera. É muito top, viu? É muito top. Bethânia, qual a sua sensação, Bethânia? Maravilhoso. Esplêndido. Felicidade, isso. Repete. Gente do céu. Olha aquilo ali. Top demais da conta. Ih, tá chovendo, galera. Ainda bem que estamos de capa. Olha que lindo. Deixe um comentário aí. O que vocês acham disso. Pra mim é um sonho realizado. Oi, cão. Gente, cataratas ali atrás, ó. Olha que maravilha. Vai tá tudo no canal aí. Bora pro mundo. Se inscreva lá. Curte, compartilha. Que eu tô colocando tudo lá, hein? Que coisa linda. Que coisa linda. Olha que espetáculo da natureza. Dá seu like aí, galera. Curte, compartilha. Se inscreva no canal. Né, Bethânia? Tamo junto aí, galera. Vamos ali agora pra segunda trilha. Né? Outras trilhas ali. Maravilhoso aqui. Chegamos aqui. Ai, outra trilha aqui. Subi ali. Tava... A gente vinha subir, mas é aqui. Olha que espetáculo. Que que é isso, gente? Que coisa maravilhosa. Que coisa linda, galera. Olha aí. Se inscreva lá no canal. Bora pro mundo. No YouTube. E tá tudo lá. A gente tá gravando tudo, galera. Tudo, tudo. Cataratas do assunto. Tá gravando. Tá no outro ponto aqui, ó. Cada hora tem um ponto. Aqui a direção escada vai lá pra baixo. A gente veio dali. Outro ponto aqui que mostra mais. Cada lugar mostra mais aqui. Cabanzinho, você tá gostando? Tão pronto. Tô gostando é isso mesmo. Vem cá, então. Vamos. Vamos mostrando aqui pro pessoal. Muito top. Sabe o nome desse pissarinho aí, gente? Que coisa mais bonita. Olha. Não é assim, gente. Não é assim. Deixa eu dar um zoom aqui pra nós ver a carinha dele. Tem mais ali. E aqui a gente vai descendo aqui e vai contemplando essa maravilha, galera. É a trilha aqui das cataratas. Nossa, cada lugar é mais lindo que o outro. Vai chegando aqui e a gente vai... A gente fica deslumbrado, né, Betânia? Deslumbrado isso aqui. Gente, é coisa que eu jamais pensei que eu estaria. Então é uma coisa que é possível se eu posso estar aqui. Qualquer um pode estar, gente. É demais isso aqui. Olha lá. Vai chegando aí, ó. Vai... Olha só. Meu Deus, cara. O que é que é isso? É top demais da conta. Top demais. Muito lindo. Muito, 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 muito. Gente, eu não sei de que lugar que é mais bonito. De que canto que você fala... Nossa, é lindo demais. Cada hora mais lindo que eu tenho. Tem hora que não tá dando pra filmar, gente. Porque cai a água e parece que levanta tipo neblina. Mas é bonito demais. Gente, vocês me desculpem aqui. Ah, eu descobri aqui o que é. Tem hora que é a capa que tá dando reflexo aqui. Na câmera não tá dando. Mas também tem muita... Tem muita tipo neblina que sobe, alguma coisa. Vocês me desculpem aí que eu vou filmar e o vídeo vai ficar longo mesmo, galera. É muito bonito aqui. Muito bonito mesmo. Ali, tem um passeio ali. Lá embaixo, não sei se dá pra vocês ver, tem um barquinho lá. Acho que leva lá perto, lá das cachoeiras. Cada hora a gente vai surpreendendo mais. Nossa! Que isso? Olha isso aqui, gente. Aquela hora que eu tanto gosto, galera. Top demais da conta. Deixa seu like. Curte e compartilha, galera. Paramos aqui, galera. Descansar um pouco da trilha. Deixa eu pegar ele tirar uma foto. Esse cheiro tá ali atrás. Não dá pra mostrar pra dar uma claridade. Mas é isso aí. A gente parou aqui pra comer uma coxinha. Um caputino. Olha o caputino. A Maria Eduardo levou pra lá. Ih, aqui, ó. Olha aqui, pra vocês terem uma noção. A coxinha mais cara do mundo. Você tá doido? O caputino ali. É isso aí. Vamos ver. E aí E aí E aí E aí E aí